Top 5 Musas dos Games Em quinto lugar temos a princesa de Mortal Kombat, Kitana. A guerreira espanjou o charme logo na sua primeira aparição no game, com parte do rosto coberto e curvas generosas. Mesmo portando com aparência delicada, a princesa de Edenia não economiza violência na hora dos ataques e dos fatalities. 4 No quarto lugar vem a súbbo Morin, do game Darkstalkers. A personagem é uma das mais eróticas do mundo dos games, com seus longos cabelos verdes, asas de morcegos e um espartilho que realça seu corpo. Morin'gan possui golpes fortes e velozes e é capaz de causar enormes danos aos adversários. Ocupando o terceiro lugar temos a loura de técnico, Mina Williams. Presente em todos os jogos da franquia, essa gata dispensa apresentações. Apesar com sua beleza notável, Mina é uma personagem fria e letal que utiliza técnicas de assassinato nos combates. Sem piedade dos oponentes, essa bela loira é uma verdadeira assassina. Já o segundo lugar fica para mais tiramune. A peituda de The King of Fighters A personagem surgiu originalmente em Fatal Fury, mas foi em The King of Fighters que se destacou pelas suas roupas curtas e seus movimentos de dutas sexuais, que mostravam boa parte do corpo. A lutadora possui excelentes combos e fortes golpes. Com seus seios fartos e uma cintura fina, não há quem resista a essa musa. E em primeiríssimo lugar temos Cammy White. Cammy White, considerada por muitos uma das personagens mais sexy do universo dos games. Sua primeira aparição foi em Street Fighter 2, onde já chegou causando o maior azul que destacava suas pernas e coxas torneadas. No final de cada partida, o game virava-se de costas, mostrando o bumbum perfeito, realçando o sexapio da loira. Mas não se deixe enganar, a beldade é um assassino a sangue e filho da Xadadu. E esse foi mais um Top 5. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Não esqueça de ativar as notificações e curta a nossa página no Facebook.